E aí galera, beleza? Meu nome é João Vitor Yasbic e eu sou o mais novo membro da equipe GTEC E eu venho aqui trazer algumas novidades para vocês Agora no canal nós teremos também os cursos de HTML e CSS Eu fui convidado pelo meu amigo Gilberto Toledo A fazer parte da equipe e trazer para vocês essas duas linguagens Que vinham sendo bastante pedidas pela galera E a minha intenção é trazer para vocês o melhor conteúdo possível Para no final desses cursos a galera estiver sabendo bastante a respeito dessas linguagens E se tornarem quem sabe bons desenvolvedores web Beleza? Bom, nós vamos começar o nosso curso com o HTML Que é o que? A base de todo o conceito de construção de sites Não existe nenhum desenvolvedor web que não tenha conceitos Que não saiba HTML Se nós queremos um dia ser bons desenvolvedores web É obrigação a gente começar com a base Que é o HTML E eu vou dar um breve conceito inicial a respeito de HTML Porque a nossa intenção aqui é realmente fazer a coisa bem prática Beleza? O que é que vem a ser HTML? HTML é uma linguagem de marcação para produzir páginas web Quando a gente cria o código HTML O navegador vai interpretar o seu código e expor o conteúdo para o usuário Você lá dentro do seu código vai pré-definir uma maneira que os elementos serão dispostos no navegador E eles vão ser revisualizados pelo usuário Beleza? HTML não é uma linguagem de programação É uma linguagem de marcação Que a própria sigla HTML Vem de linguagem de marcação de pertexto Beleza? E quais as ferramentas que nós podemos utilizar para construir nossos códigos HTML? Existem muitas Eu vou falar aqui para vocês três que são bem conhecidas Que são o bloco de notas Que é uma ferramenta que vem no sistema operacional Windows O Notepad++ Que é um aplicativo gratuito Que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco onde baixar Que é a ferramenta que a gente vai utilizar no nosso curso Por ser bem didática e marcar bem os conceitos de HTML Vai ser muito útil para a gente fixar os conceitos Tem também uma alternativa que é paga Que é o Dreamweaver Você pode baixar uma versão de teste E usar por 30 dias Se você gostar Você pode adquirir uma licença E após isso usar Ele sem restrição nenhuma Beleza? Para baixar O Notepad++ Nós vamos visitar Esse site aqui Já está até aberto aqui Que é o notepad++++.org Barra downloads Download Quando você digitar isso aqui Bem precisa digitar esse resto dessa versão aqui Que ele já vai abrir essa página para vocês E a gente pode até anotar aqui Nessa página aqui O .html aqui Que essa página aqui Possui elementos HTML Olha essa extensão aqui Beleza? Já vem até a calhar Na introdução do nosso curso Para baixar Nós vamos clicar aqui Nessa opção de Download Vocês vão baixar E instalar Beleza? Abrindo O Notepad++ Vocês vão ser apresentados Para uma interface Idêntica a essa daqui Que é onde nós vamos construir Nossas páginas HTML Belezinha? Belezinha? E como que se cria essas páginas? Como que se organiza o HTML? Vamos começar agora a pegar De fato o conceito prático da coisa O HTML é todo estruturado Eu vou ser meio redundante Vou ser meio redundante Em uma estrutura Chamada tag O que vem a ser uma tag? A tag É a união dos caracteres Menor e maior Isso é uma tag E dentro dessa estrutura Nós colocaremos O nome da tag E seus atributos Toda tag Cada tag Que tem uma função diferente Ela tem um nome diferente E atributos diferentes Logicamente Porém Nós vamos começar O nosso documento HTML Passando o conceito De algumas tags Que são essenciais Que você vai encontrar Em qualquer documento HTML Elas são comuns Elas são obrigatórias Dentro de uma página Página HTML Que são as tags HTML Ah E quase todas as tags Não todas Preste minha atenção Mas quase todas as tags Elas precisam De uma abertura E de um fechamento A abertura de uma tag Você coloca o nome da tag E o seu fechamento Antes do nome da tag Nós colocamos uma barra Para demarcar Que ali Está terminando Uma tag Eu abri A tag HTML E agora Vou fechar Tag HTML Olha o barra HTML Ou seja Tudo que estiver Entre HTML E barra HTML Pertence ao documento HTML É bem intuitivo isso Dentro dessas tags E eu já vou Salientar isso para vocês Então uma boa norma De construção Faz parte de boas maneiras Em se construir códigos Em linguagens Que é o que? Manter uma intentação Porque nenhum código Ele é definitivo Ele sempre passa Por alterações Por modificações Que se você tiver Um código mal construído Desorganizado Pode se tornar Muito complicado E um trabalho Excessivo Você entender Aquela bagunça toda E fazer alguma alteração Então vamos manter Uma indentação Que não faz mal Nenhum para o código Beleza? Então aqui dentro Eu vou inserir A tag Head E a tag De fechamento Barra Head Essa tag Ela contém Algumas informações A respeito Do próprio documento Em HTML Como por exemplo O título Informações de CIO Que mais para frente Eu posso Entrar mais em detalhes Com vocês Não vamos Agarrar nisso agora Que não é a hora Que são técnicas Para você Tornar o seu site Famoso Muitas empresas Investem alto nisso E mais para frente A gente pode até Entrar Alguma coisa A respeito de si E também Codificação Da sua página Para ela interpretar Determinados caracteres Que daqui a pouco A gente vai Falar sobre isso E a tag Vari Que é O corpo do site É a parte Visualizada Pelo usuário Body Barra Body Pronto Essas São as tags Essenciais E comuns A todos os documentos Do HTML Eu vou salvar Agora A nossa Página Aula 01 Aqui no tipo Eu vou escolher HTML E vou Salvar Tá vendo Que Teve algumas mudanças Aqui Nas linhas de código E olha Como O Notepad Mais Mais Ele ajuda Bastante Na construção Das nossas Páginas Ele Dê a marca Onde Se inicia E onde Se termina Na tag Se nós Queremos Saber De onde Até onde Vai Uma tag Basta Clicar Sobre Ela Que O Notepad Mais Mais Vai destacar Para a gente Isso Olha Onde Começa e Termina A tag HTML Onde Começa e Termina A tag Red E onde Começa e Termina A tag Body Beleza Eu vou Falar Aqui Agora Sobre Um Mito De Linguagens Quem está Aprendendo Linguagens De Programação Ou De Marcação No caso Que É O Mito Do Olá Mundo Que É O Que Sempre Que Nós Estamos Começando Aprender Alguma Linguagem O Primeiro Exemplo Que Nós Temos Que Fazer É O Olá Mundo Porque Senão A gente Não Aprende Aquela Linguagem Então Como Nós Queremos Que Todo Mundo Aprenda HTML Vamos Fazer O Olá Mundo Ó Um Pontinho Dentro Do Body Que Aula Aula É Um Arquivo Formato HTML Como Podemos Ver Pelo Tipo Chrome HTML Doc Quer dizer Que Esse É Um Documento HTML Abrir Aqui Olha A Nossa Primeira Página Mas Já Podemos Perceber Que Tem Alguma Coisa De Errado Aqui Que O Caracter A Com A Cento Não Foi Interpretado Pelo Navegador Quer Dizer Que Falta Ao Navegador A Codificação Para Entender Esse Caracter E Onde Que A Gente Vai Inserir Isso No Nosso Código É Lá Na Tag Red Vamos Voltar Aqui No Nosso Código Aqui Dentro Da Meta Beleza Char 7 Igual Aqui Aspa Simples UTF 8 Pronto Essa Codificação UTF 8 Ela Interpreta Os Caracteres Com Assento Então Nós Inserimos Aqui Um Dado Sobre O Nosso Dado Sobre O Arquivo Então Essas Informações Ficam Na Tag Red Dentro Da Tag Red Que É a Tag Meta Beleza Agora Vamos Lá Na Nossa Página Aula 1 Vamos Recarregar Olha Aí O Nosso Caracter A Com Acento Interpretado Corretamente Outra Coisa Que A gente Vai Passar Aqui Na Nossa Primeira Aula Que É o Conceito Que Vai Encerrar Na Nossa Primeira Aula Que É o Que O Título Da Nossa Página O Title Que Também É Uma Informação Que A gente Insere Dentro Da Tag Red Que A Tag Title Title Se Abre Em Title E Se Fecha Em Barra Title Outra Outra Coisa Que Eu Já Me Esquecendo Vocês Se Lembraram Quando Eu Disse Que Nem Toda Tag Tem Sua Abertura E Fechamento A Tag Meta Ela Não Tem Sua Fechamento Eu Simplesmente Abri A Tag Coloquei O Atributo Char Set Igual U TF 8 E Não Precisei Fechar Então Nem Todas As Tags Tem Que Ser Aberto E Fechado Beleza A Tag Title Sim Tem A Sua Abertura E Fechamento E Aqui Dentro Da Tag Title Eu Vou Colocar O Textinho Que Vai Ser O Título Da Nossa Página A A 01 Curso HTML Vou Salvar Vou No Navegador Está Vendo Aqui Na Aba O Título Da Nossa Página Agora Eu Vou Recarregar Olha O Título Da Nossa Página Agora Aula 01 Curso HTML Beleza Galera Bom Para Nossa Primeira Aula É Isso Na Próxima Aula Nós Vamos Introduzir Mais Conceitos Espero Que Vocês Tenham Entendido Qualquer Dúvida Vocês Comentem Vocês Podem Solicitar Qualquer Coisa Porque A Gente Está Aqui Pronto Para Atender A Todo Mundo Para Que Todo Mundo Pegue Os Conceitos Da Melhor Maneira Possível Beleza Galera Um Abraço Até A Próxima Tchau 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 Tchau